Num discurso carregado de elogios aos imigrantes, José Sócrates acabou por cometer uma gafe. Quero deixar-vos também uma palavra de confiança, de confiança em vós, de confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, mas também para um país mais solidário.